Vintar Canarias, que destino ao Porto Santo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL right turn heading 145 right turn 145 right turn 145 right turn 145 right turn 145 Right Quick line First line to the German Easyjack a chegada de Manchester Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 E ative as notificações.